Fala meus amigos, Cristian Santos e Scalpelando Cripto Se você não conhece o canal, esse que é um lugar onde basicamente eu compartilho a tela do meu aplicativo aqui da Binance, da Gate.io, às vezes da Coinbase Eu mostro tudo que eu faço em relação a investimento em criptomoeda Eu acabei de fazer um vídeo que eu ainda vou subir aí, onde eu finalizo uma operação de liquid swap E nessa operação, era uma operação que tinha BNB na carteira Então eu acabei de colocar essa quantidade de BNB aqui dentro da minha carteira, 0.0971, beleza? E esse vídeo aqui eu quero falar sobre o Launchpad que está rolando nesse momento, da Alpine Vou te mostrar ali o Launchpad nesse momento Já te peço aí para você curtir o vídeo, se inscrever no canal se não se inscreveu Isso é, se você gostar do conteúdo, você aperta aí curtir que ajuda o canal a crescer, beleza? Agora deixa eu te mostrar aqui o que eu quero te mostrar, vamos lá Cadê aqui? Mais Descer, Launchpad, Launchpad Estou aqui até na tela aqui do... Beleza, estou aqui na tela do Launchpad E esse vídeo aqui eu vou tentar responder uma pergunta que de vez em quando eu me pergunto aí nos comentários A pessoa faz o seguinte, ela deposita, ou ela compra o BNB Quando o período de inscrição, de preparação já está ocorrendo E aí ela me pergunta se vai surtir efeito ou não Se vai ser considerado aquilo ali no cálculo de média E aí o que eu vou te mostrar aqui agora é como é que você pode calcular Para você poder saber se você vai conseguir alcançar a média mínima para poder participar Ou ainda para saber o quanto que vai ser considerado daquela quantidade de BNB que você adquiriu O quanto vai ser considerado na sua média aqui Aí você vai saber, por exemplo, o quanto você tem que comprar Para, por exemplo, no meu caso aqui, onde eu tenho 0.09 BNB desde o último lançamento É insuficiente para eu poder participar desse lançamento Porque eu tenho que ter no mínimo 0.1 BNB em carteira Então nesse momento que já está rolando Faltam apenas 13 horas e 46 minutos Para poder começar o período de inscrição Que creio que no Brasil vai ser às 2 da manhã Do dia 21 e não às 3, como eu falei no último vídeo Quer dizer Período de inscrição não Às 3 da manhã Período de inscrição está aqui às 7 Mas eu tinha lido em outro lugar às 6 Então fica atento aí Porque de repente pode ser às 2 Geralmente é sempre às 3 horas da manhã Mas eu li em outro lugar Estava escrito às 6 da manhã Que seria um pouco mais cedo aí no Brasil Mas beleza Então no meu caso aqui Faltam apenas 13 horas e 45 minutos Eu preciso adicionar aqui 0.01 BNB Como eu falei no começo desse vídeo aqui Eu acabei de adicionar 0.09 BNBs na minha carteira Que eu finalizei lá o meu liquid swap E acabei de adicionar 0.09 Aí a minha pergunta é Será que esses 0.09 que eu tenho na minha carteira Que eu adicionei agora Será que eles vão contar? Porque nesse momento O 0.09 que eu tenho aqui aparecendo Não é referente àquele BNB A todo aquele BNB que está ali Porque eu tenho BNB na minha carteira também De earn Eu tenho aquela aplicação lá rodando automaticamente De auto-invest Então tem uma mixaria ali também Que também está colaborando De fato Eu adicionei agora Mais 0.09 agora Na minha carteira spot Então eu tenho mais ou menos aqui 0.18 BNB No total Considerando a minha carteira na poupança Enfim Beleza? Então Será que aquela quantidade de 0.09 Que eu tenho na minha carteira Que eu acabei de adicionar Será que aquilo ali Vai surtir efeito A ponto de chegar na minha média Que eu preciso Para poder participar desse lançamento Vamos calcular aqui agora Vou calcular Vou pegar a calculadora Vou colocar aqui a calculadora ali E uma das coisas que eu sei Que está ali nas regras Você pode clicar aqui Ver regras detalhadas Você vai ver como é que funciona O cálculo do snapshot Como é que funciona O cálculo da média Que é através de snapshot Que é feito de hora em hora Do seu saldo de BNB Na sua carteira Bom Não está abrindo ali De vez em quando dá esse tilt Aqui no aplicativo Eu sei que preciso fechar Mas não vou fazer isso agora Beleza Mas eu sei que o snapshot A forma como é calculado Aqui a sua média Basicamente É feito uma fotografia Do seu saldo de BNB Que você tem na sua carteira Ou em todas as carteiras Que são consideradas nesse cálculo Isso é feito de hora em hora Durante 5 dias Nesse lançamento aqui É durante 5 dias Então se é feito de hora em hora Então eu tenho 24 snapshots por dia Correto? Se eu tenho isso ocorrendo por 5 dias Então eu vou ter 120 snapshots Ou seja Para poder considerar 100% Do valor de BNB que eu tenho Eu preciso participar desses 120 snapshots Beleza? Mas o que agora O que eu sei É que faltam apenas 13 horas e 45 minutos Ou seja Faltam apenas 13 snapshots Beleza? Então eu só vou participar nesse momento Só estou participando nesse momento De 13 snapshots 13 ou 14 Porque foi a hora que eu coloquei ali Era um pouco mais Enfim Foi um tempinho Uns minutos aqui atrás Então talvez ali Eu pegue 14 snapshots ainda Beleza? Então beleza O que eu preciso fazer aqui agora? Eu adicionei 0,09 BNB na minha carteira Sendo que esses 0,9 BNB Só vão contar durante 13 snapshots Então eu preciso fazer essa conta aqui agora Então eu tenho que pegar o valor que eu tenho Vou 0,09 BNB Preciso multiplicar pela quantidade de snapshots De snapshots que eu tenho Está difícil de falar essa palavra 13 E eu tenho que dividir pela quantidade total De fotografias que eu teria 120 Então a média que eu vou ter no final da história Vai ser de 0,00975 Ou seja Ainda ficaria faltando uma migalhinha ali Para eu poder atingir a média Creio eu Considerando que o valor ali Esteja exato em 0,09 O valor aqui da minha média Aqui nesse momento Então na verdade Eu preciso de fato Comprar um pouquinho mais de BNB Para poder conseguir atingir a média Então eu creio que eu devo Eu preciso ter aqui Deixa eu ver 0,12 Se eu adicionar 0,12 Vezes 13 Dividido por 120 Perfeito Dá 0,13 Ou seja Eu preciso adicionar aqui 0,11 Talvez Deixa eu falar de novo 0,11 Vezes 13 Dividido por 120 É Está dando ali Beleza Está dando o meu 0,1 Ali que eu preciso Então eu preciso adicionar um pouquinho Um pouco além de 0,1 BNB Para poder conseguir Ter essa fraçãozinha de BNB Que eu estou precisando Para poder alcançar Aqui a minha média Beleza E aí eu tenho Uma migalha ali Na minha carteira Também Em euro E eu vou utilizar Isso aqui agora Deixa eu fechar aqui Vamos ver se eu consigo Quanto que eu consigo Comprar aqui ainda Para poder ver se eu atinge a média Beleza Depois eu faço um outro vídeo Te mostrando Se eu conseguir realmente Atingir esse valor mínimo Então eu tenho aqui 13 euros Aqui dando mole Aqui na minha carteira Vou comprar tudo de BNB Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 0,04 BNB Que aí a minha média Vai subir um pouco realmente Então eu vou comprar aqui agora Opa, bateria Bom, deixa eu comprar isso logo aqui Senão Vou ficar esperando muito Deixa eu colocar aqui A mercado Para comprar rápido Beleza Deixou aqui na minha carteira Spot E agora BNB Eu tenho 0,13 BNB Então Agora sim Eu creio que eu vou ser capaz Ali Nesses próximos 3 snapshots Que eu tenho aqui A frente De conseguir alcançar A minha média Deixa eu voltar aqui No launchpad Então essa minha média aqui Vai ser atualizada agora Nos próximos 13 snapshots Considerando agora Essa quantidade maior Que eu tenho de BNB Na carteira Só para eu te mostrar aqui Para você entender O que eu estou falando Porque eu tenho BNB Também Aqui no Earn Se eu ir na minha carteira Earn Então o meu BNB Aquele 0,9 Que eu estou considerando Nesse momento É disso que eu já tinha aqui Essa quantidade que eu já tinha aqui É 0,03 Aqui dentro Outro aqui do Auto Invest Tem outra mixaria Que depois eu vou te mostrar também Aliás Esse do Auto Invest Eu acho que está O que está indo aqui Para o BNB Vault Mas eu tenho aqui também Um pouquinho no launchpad 0,05 Com 0,03 Aqui é isso Que está dando ali Quase 0,09 Que isso eu tenho Há muito tempo E eu tinha Outro aqui em Liquid Swap Também há muito tempo Mas no Liquid Swap Não considera para média E foi isso que eu fiz Antes de começar Esse vídeo Eu removi Um desses investimentos Aqui E liberei BNB Para a minha carteira Spot Para ser considerada Para poder participar Desse lançamento Beleza E eu estou fazendo isso Pela brincadeira Porque eu também Não espero ganhar Muito dinheiro Com esse lançamento Eu estou fazendo Na verdade Para poder gravar o vídeo Conseguir gravar o vídeo Dessa vez Participando Do lançamento E tentando ver Qual o resultado Que eu vou Que eu vou atingir Beleza Mas obviamente Não recomendo ninguém A comprar BNB Para participar Desse tipo de lançamento Não recomendo Desfazer investimentos Para participar De lançamento O que eu fiz aqui É puramente didático É puramente Para poder Gravar o vídeo Para vocês E te mostrar Como é que é Essa experiência É uma mixaria Que não me faz falta E é uma mixaria Também Que obviamente Eu não espero Receber Poxa Grandes recompensas Por estar participando Aqui Do Alpine F1 Team O lançamento Desse Funtoken Aqui No Launchpad Da Binance É meramente Educativo Sentido Dessa participação Aqui Beleza Curtiu o vídeo Aperta aí Curtir Se inscreve No canal Que você tenha Muito sucesso Investindo Em criptomoeda Valeu Valeu E aí